Joystick, como sempre, atualizado e vamos atualizar mais um pouco ainda Muito Causa e Destruição esperam vocês na nova franquia de Dirt Dirt Showdown é um jogo da série Dirt que promete mudar seu foco de simulação para Arcade Com uma proposta um pouquinho mais casual Graças a isso a física realista do game entram com cenários extremamente detalhados E com outro detalhado, o outro destaque é sua desenvolvedora, a Codemasters Que produz nada menos nada mais que o Fórmula 1, Operação Flashpoint e outros tipos aí Outras séries aí que todo mundo já está cansado de saber quem é Vai ser a rede social para o título, no caso você vai poder comparar o seu rank com o rank do seu friend Do seu amigo, pode crer o gamer ou com o noob Você que vem, como você chama o seu amigo, o problema é seu, foda-se O principal destaque desse Dirt Showdown é que é o seu modo multiplayer Que é muito mais divertido, porque você vai participar de corridas destrutivas Quando você pode tirar sarro do seu amigo enquanto bate na sua traseira de propósito O game será lançado no dia 24 de maio para Playstation 3, Xbox 360 e PC A versão BEMO já está disponível na PSN, Xbox Live e Steam E como todo mundo já sabe, mais um jogo que vai copiar um pouquinho do Burnout, um pouquinho do Crash and Burn Um pouquinho de Split Seconds E assim vai, eles estão vendo que o simulador não é Não é todo mundo que é chegado no simulador, né Todo mundo já curte um pouquinho mais um jogo de Arcade mesmo, Top Gear, pá É mesmo, né, poderia lançar Top Gear, fala aí Luque Top Gear do Play 3, vai ser nervoso, hein É isso aí, não se esquece de se inscrever no canal Se gostou, clica em gostei, eles são meus favoritos Se não gostou, o problema é seu Vai assistir outro canal, então É mentira, não vai assistir outro canal não, tô brincando Se inscreve se não gostou mesmo assim, falou?